Oi gente, tudo bem? Bom, hoje eu venho aqui com a Pau, minha linda! Oi gente! A nossa lindona tá aqui no canal hoje pra ensinar uma receita maravilhosa, gente! Que beleza! Eu e o Thiago, quando vimos no canal dela, a gente ficou assim, meu, eu quero experimentar isso! E só que a gente não achava que na nossa cidade o macarrão, então ela trouxe lá de Minas... E eu vou ensinar pra vocês o conchilione, que é aquele macarrão de conchinha recheado, gente, que é maravilhoso, né amiga? É, muito bom! A gente recebeu, gente, por isso que eu tô falando aqui. Mas também pra hoje! Tem várias receitas super elaboradas no canal dela, diferente do nosso, né gente? Aqui é mais receita básica e tal, e lá ela ensina muita coisa legal. Tem batata flutuante, que eu quero fazer também, que eu ainda não fiz, que dá trabalho. É bem demorada. Mas tem muita receita legal lá, então eu vou deixar o link dela aqui embaixo pra vocês conhecerem. Se você quer ver como que faz o conchilione, é só continuar assistindo o vídeo. Nós vamos precisar do macarrão conchilione, presunto ralado, queijo ralado ou qualquer outro queijo de sua preferência também, gente. Esse aqui é o prato, mas pode ser a mussarela. Aqui tem azeitona, uma caixinha de creme de leite e orégano ou qualquer outro tempero. Pode ser até manjericão. Agora a gente vai pegar uma panela, vamos colocar um pouquinho de óleo, coloque em fogo médio e vamos pegar alho. Como é que é um negócio gostoso? Bom, gente, dá uma refogadinha no alho e agora a gente vai colocar aqui o frango. Acrescenta azeitona, salpica um pouco de orégano ou manjericão, temeta do reino. O tempero fica ao gosto de vocês mesmo, gente. Cada pessoa gosta de usar certos temperos. Bom, pessoal, aqui eu coloquei nessa panela bastante água, porque a cada caixinha de conchilione a gente usa aproximadamente 2 litros de água. Não é o que tem aqui, mas isso daqui também dá. Então agora que ferveu, vou colocar um pouco de sal, pra pegar o tempero na massa, né? E vamos despejar as conchinhas. E aí a gente vai ficar mexendo por aproximadamente 2 minutinhos. A gente vai mexer por 2 minutos e agora a gente vai deixar mais 5. E tem que ficar vigiando, hein? Porque se não, se passar do tempo, ele fica mole e acaba derretendo e aí perde o macarrão. E gruda também isso. Com o pincel, a gente vai pegar a margarina ou a manteiga e vamos untar aqui um tabuleiro que possa ao forno, ou uma travessa dessas de vidro e tal. E o bom da manteiga ou da margarina é que dá um gostinho super diferente, assim, no macarrão. Mas também pode untar com azeite ou até óleo. Vamos pegar o frango que a gente temperou naquela hora e vamos começar a colocar dentro das conchinhas. Nossa, gente, tô até babando aqui. Nossa! E aí vai colocando no tabuleiro. Posso tentar fazer? Pode, vem. Ai, que quente, né? Tchau, 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 tchau. Gente, eu vou pegar outra panela, vamos colocar aqui a margarina e vamos colocar uma colherzinha de alho. E vou colocar sal, gente. Aí é o mesmo esquema, deixa eu dar uma tostadinha. Derreter a margarina. Derreter a margarina. O alho refogar. Hum, que cheirinho bom. Hum, hum. E essa é a hora que dá mais fome, né? É, nossa. Que cheirinho. Eu tenho uma xícara com leite e maisena diluída. Meio copo de leite. E quantas colherzinhas de maisena? Coloquei uma. E uma colher de maisena. E aí a gente vai mexer até dar uma engrossadinha. Coloca um pouquinho de sal, gente, a gosto. E aqui, como vocês percebem, a gente dobrou a medida. Então, usamos uma xícara e meia de leite pra duas colherzinhas de maisena. E aí, se você quiser, no molho branco, pode colocar um pouquinho de noz moscada. Esses temperinhos. Pronto, gente. Olha. Já encorpou. E agora a gente vai desligar o fogo e colocar o creme de leite. Que chique. Uma caixinha. Uma caixinha tem aqui. E é só misturar tudo pra ficar bem cremoso. E o creme de leite também dissolvem, né? Porque ele meio que purifica. Parece. No quente. É. E agora, pessoal, a gente vai despejar aqui, ó. O molho branco por cima dos conchilhões. Depois de cobrir o macarrão com o molho branco, a gente vai vir com o presunto ralado e vai salpicando por cima. E vem com o queijo e coloca por cima do presunto. Fica muito bom, gente. Depois que derrete, nossa, fica perfeito. Imagina. Olha isso. Jesus! Com orégano e salpica por cima. Porque dá aquele cheirinho tipo de pizza. Fica muito gostoso. Pra quem não gosta, fica à vontade. Mas faz diferença, faz. E eu vou regar aqui azeite, ó. E pronto, gente. Esse daqui já pode ir direto pro forno. Deixar uns 10 minutinhos somente pra derreter o queijo. E entranhar, assim, o molho no macarrão também. Esse daqui a gente vai fazer com o molho de tomate. Que também fica muito gostoso. É só despejar por cima bastante. Alpica o presunto por cima. E vem com o queijo. Finaliza com orégano. E esse aí fica com mais sabor de pizzinha, né? Por causa do molho de comida. E aí é só regar com azeite. E pronto, gente. Também pode ir pro forno. Bom, pessoal. Agora nós vamos experimentar. Ele ficou assando, gente. Acho que uns 20 minutinhos. É, até o queijo derreter e... É dar uma borbulha. Porque o molho branco... Borbulha. Então quando tiver com o queijo derretidinho, você já pode desligar. Quando você vê... Meu, esse é o ponto. Esse aí. É, você vai vendo com o molho mesmo. Não tem o tempo exato. Depende do seu forno, da temperatura. Sempre aço em forno, 180 graus. Por uns 10, 15 minutos, 20. Depende da temperatura mesmo. Posso te servir? Claro. Vamos lá. Vamos ver se ela vai gostar, gente. Ai, gente. Tô muito inseto. Quer cortar com a faixa? Só de pegar conchinhas. Nossa, maravilhoso. Bom. Só os cachorros? Tô provada. Nossa, gente, é maravilhoso isso daqui. O Leandro quer e o Tiago também, gente. Muita fome, gente. Eles estão loucos pra poder experimentar aí atrás da câmera. Gente, isso aqui é uma saladinha. É, isso aqui é uma saladinha de alface. Não tem nada melhor. Não precisa de mais nada. Só meio que isso aqui é uma salada. Maravilhoso, maravilhoso. Tem bastante frango, presunto, queijo. Fica bem suave. Não fica roubando gosto de nada, sabe? Nossa, muito bom. Tem o molho vermelho também, mas é do Leandro, que ele não gosta de molho branco. E, só meio. Foi isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, cliquem no gostei aqui embaixo. Se inscrevam no nosso canal. Vou deixar os links aqui. Compartilhe esse vídeo, gente, porque eu tenho certeza que vai ter muita gente que não conhece e quer experimentar essa maravilha. E não se esqueça também de passar no meu canal, porque tem Anny na cozinha, lá no Cozinha do Papai. E a sobremesa, gente. Então, se você vai fazer esse prato, corre pra aprender a sobremesa. Que, nossa, muito bom, né, minha? Muito bom. Então é isso, meus amores. Um enorme beijo e até o próximo. Tchau! E agora a gente vai continuar com a mesa. Ai, desista.